Olá, gente! Eu sou a Rafa Fustonho, da menina que comprava livros. Hoje eu vou falar sobre a biografia gigante, a autobiografia, né? A 1 de 3, gente, de Barack Obama. Eu tinha recebido já em e-book e vou dizer pra vocês que pra mim foi uma experiência muito melhor ler em e-book dessa vez, porque a letra deste livro é muito pequena. Mas vale muito a pena ter, tanto que foi o único livro que eu comprei na Black Friday. Mas passaram-se dois dias. A Companhia das Letras mandou aqui pra casa com uma carta super legal, explicando, né? Você tem em mãos os lançamentos mais especiais da Companhia das Letras de 2020. Primeiro volume das Memórias de Barack Obama. Então, conversando assim com a gente, né? Então foi muito legal ter recebido. E é um livro que eu li muito aos poucos, gente, porque é muito, muito grande. Então, foi muito bacana receber. Eu até fiquei com dois, depois eu vou fazer alguma promoção. Eu me terei muito pesado pra mandar. E eu fiz várias anotações durante a leitura. Eu não li realmente o físico, né? Então, depois eu fui ver as fotos coloridas, porque aqui dentro tem foto colorida. Mas a letra é realmente muito pequenininha. E aí eu vou ler aqui pra vocês, né? Contar um pouquinho também, porque senão o que vai acontecer? Eu vou esquecer as coisas que eu anotei durante a leitura, porque foram vários e vários dias. Bom, aqui você vai ter a primeira autobiografia de Barack Obama, que por sinal já é a biografia, o livro mais vendido de um político no mundo inteiro, gente. Nunca um político vendeu tanto um livro assim. De acordo com as informações que eu peguei, isto é. Ele é o 44º presidente americano e governou o país de 2009 a 2016. O Obama, aqui, ele vai contar desde a sua infância, né? Dando esperança às pessoas, contando como é que era a vida dele, contando do pai ausente, contando da influência das mulheres na sua vida, né? Então, a avó, a mãe. E também contando coisas tristes, como quando a mãe faleceu de câncer no ovário. Ali a gente também vai reviver quem lê o livro da Michelle e sabe como ele conheceu a Michelle. Como é que foi essa paixão, né? Como é que essa mulher mudou a vida dele de verdade, que é uma mulher muito forte, né? Como é que... não só o papel de primeira-dama, a Michelle foi um diferencial. A gente lê a biografia dela, a gente sabe o quão incrível é essa mulher. Então, eu acho que a autobiografia do Obama é uma continuação aí, né? Desse casal ouvinte maravilhoso aí americano. Bom, ele também conta pra gente como é que surgiu a história dele virar político. Quem é que inspirou ele, né? Como é que foi a primeira eleição? Se ele ganhou, se ele não ganhou. Quem é que ajudou ele? Quem é que estava do lado dele? Como é que era o pensamento político dele nessa época? Se ele já era democrata, se não era. Como é que foi pra ele ser eleito presidente americano? O que ele enfrentou? Qual foram os programas? Várias coisas que ele passou. Isso é muito detalhado, gente. Então, realmente, por isso que esse livro é muito grande. Porque tem lá como é que foi ganhar o Nobel da Paz, tem o nascimento das filhas, tem tudo que você pode imaginar, tem ali nesse livro. Na verdade, não tudo, porque como é muito detalhado, ele para numa parte. Não tem os oito anos completos. A gente vai ter esses oito anos na segunda e na terceira parte dessa autobiografia, que eu pretendo ler, obviamente. Bom, como foi pra ele também ser o primeiro presidente negro eleito? Porque a gente sabe que os Estados Unidos foi um país que demorou demais para parar com a segregação racial. Até hoje, o racismo lá é uma coisa absurda. Tem níveis assim, a gente sabe que o racismo existe em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil também, mas lá é um nível que a gente percebe que é cruel, é ainda mais cruel. Parece aquelas questões de, nossa, ele não aceita, não pode. É uma questão assim, eu não acho que seja tão normal um casal. De negro com uma branca, por exemplo, aqui no Brasil é muito mais comum, né? Eu acho que aqui no Brasil até, lógico, existe o racismo sempre, mas aqui ainda tem a questão social. Se o cara tem dinheiro, de repente ele não sofre o racismo, muitos acham que não existe por causa disso. Então, lá não, lá ele é aquela coisa incrustada na sociedade, muito triste de ser visto e lida, né? Bom, ele fala muito pouquinho do atual presidente Donald Trump, mas fala com mágoa, obviamente, porque o Trump foi um dos que levantou a bandeira da teoria da conspiração de que ele não poderia ser presidente americano, de várias mentiras. O Trump gosta muito disso, é um cara que se elegeu com isso e ele conta aí que ele não nasceu no território americano, que ele falava isso, né? O Trump, que ele era um impostor, várias coisas que ele fez e inventou, né? E ele apoiava tudo isso. Então, realmente, ele tem uma mágoa aí do atual presidente. Também é citado nesse livro, acho que umas três páginas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se vocês lembrarem, você lembra que ele falou que ele era o cara na época e tal? Pois é, nesse livro a gente vê o quanto, né, aquela admiração virou desilusão. Tanto que ele, depois da história das roubalheiras e tal do ex-presidente brasileiro, porque ele chega a compará-lo com um mafioso de Nova York do século XVIII, que eu não vou nem lembrar o nome, gente, mas eu fui até pesquisar quem era porque eu não sabia quem era. E aí, também, ele vai falar também do Brasil, da vinda dele aqui, quando já era a Dilma Rousseff, da visita dele pra cidade de Deus, de quando ele teve que dar uma ordem no celular de outra pessoa, porque o dele não tava funcionando, pra atacarem a Líbia, do Kadhafi, né? Então, eu também já li o livro do Kadhafi, também, que tem no blog, eu não li aqui, não resenhei aqui no canal. Enfim, é muito interessante. Eu, realmente, se você tem interesse de saber mais sobre, né, a vida política do Barack Obama, a pessoa que ele é, que ele foi, como ele foi de presidente e tudo, é bem, bem, bem bacana. É um livro muito importante, acho que pra todas as gerações, pra todas as nacionalidades, né? E que mais líderes políticos, assim, tenham essa bondade, né, no coração, porque é isso que a gente sente quando a gente lê alguma coisa do Barack Obama. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, foi uma resenha rapidinha, ficou um livro imenso, se vocês quiserem comprar, vou colocar o link aqui embaixo, tá? Tem no Kindle também, se vocês quiserem ler, e o link da Amazon aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o Companhia das Letras por essa parceira incrível, um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.